6,86. Se pegarmos o valor atual do mínimo nacional e aplicarmos o reajuste proposto pelo governo do PSDB de São Paulo para o primeiro piso salarial existente no Estado, teríamos hoje um mínimo de 546 reais. E não vamos esquecer que São Paulo é o Estado mais rico da Federação. É importante dizer ainda que os Estados, esses que praticam o mínimo federal, não têm um impacto no orçamento público com as suas decisões. Fazem um mínimo para os outros pagarem. O Estado de São Paulo não tem lei orgânica de assistência social, não tem renda mensal vitalícia, não tem seguro-desemprego, não tem abono e não tem regime geral de previdência social. Um mínimo de 600 teria, para o orçamento geral da União, um impacto de 17,2 bilhões a mais nas despesas. Até agora, ninguém do PSDB veio aqui dizer como é que esse dinheiro vai ser compensado ou tirado do orçamento geral da União. Só para terem uma ideia, senhores senadores e senhoras senadoras, o Bolsa Família, que é responsável pela inclusão de milhares, milhões de pessoas nesse país, representa 13,8 bilhões no orçamento. O PAC, com grandes obras de infraestrutura, representa 40,2. As transferências voluntárias para estados e municípios representam 8 bilhões. Então, de onde tirar esse dinheiro? Vamos aumentar impostos? É importante dizer também que quem está querendo o valor do mínimo de 600 reais são os mesmos que ingressaram no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o piso nacional dos professores. E até hoje, nós estamos vivenciando um drama de não poder fazer com que o piso efetivamente possa valer no território nacional. Enfim, o Brasil está indo bem e os trabalhadores estão indo bem, porque tem uma política econômica consistente. O Brasil está crescendo, nós temos emprego. A política do salário mínimo se insere nessa política. Nós só teremos uma política sustentável de salário mínimo se nós tivermos responsabilidade econômica. Avaliações considerando curto prazo apenas e não sustentado em acordos com regras claras da nossa economia, com certeza vão comprometer esse processo. E nunca é demais lembrar que, no governo do PSDB, o salário mínimo representava 86,21 dólares. No governo do presidente Lula, o salário mínimo passou para 296,51 dólares. E com a presidenta Dilma, nós temos um salário mínimo de 326,34 dólares. Os trabalhadores e o povo brasileiro sabem que ganharam com o governo Lula. E podem ter certeza, vão continuar ganhando com o governo da presidenta Dilma.